E ele prossegue nessa sequência, sabendo que os galateus estavam apegados a essas coisas, sabendo que os galateus acreditavam que poderiam se salvar por meio disso, na raiz disso tudo estava a ideia tola de que o homem pode se salvar por seus esforços, que o homem pode se salvar por seus próprios méritos, que o homem pode se salvar por meio das coisas que ele realiza, essa doutrina que está sempre tentando entrar na igreja, é a doutrina que havia entrado na cabeça daqueles homens. Então o apóstolo Paulo prossegue corrigindo esses crentes, veja o que ele fala, quero apenas saber isto de vós, eu vou fazer uma pergunta agora, é a pergunta que eu vou fazer para todos vocês, vamos ver quem sabe responder. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está difícil a resposta? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alguém sabe responder essa pergunta? A Bíblia ensina, nós aprendemos, os irmãos têm aprendido isso nos cultos da manhã, quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos têm aprendido isso. Nós os crentes, temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos estudado essa passagem, em Atos 1, temos estudado a passagem de Atos 1, temos estudado 1 Coríntios 12, falando sobre a habitação do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo à sua igreja. E sabemos, aprendemos então, que o Espírito Santo habita em todo crente. A pessoa crê em Cristo, e quando ela crê em Cristo, ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. E a pergunta de Paulo é a seguinte, Vocês receberam o Espírito porque praticavam as obras da lei de Moisés? Ou porque vocês creram na pregação? Ou porque a fé, a fé cristã foi pregada e vocês creram, e então receberam o Espírito Santo? É uma pergunta retórica, é claro, nós sabemos a resposta. O Espírito Santo foi recebido porque os galateus creram. Eles ouviram a pregação da fé. E quando ouviram a pregação da fé, do Evangelho, eles creram naquela pregação e receberam o Espírito Santo. Interessante notar isso aqui. Por que é interessante notar isso aqui no meio evangélico moderno? Por quê? Por que é importante observar esse princípio no meio evangélico moderno? Vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Porque tem muitos crentes buscando o Espírito Santo por meio do esforço próprio. Existe um ensino falacioso no meio pentecostal que domina o Brasil, dizendo o seguinte, você quer ter o Espírito Santo? Quero. Quer que o Espírito Santo venha sobre você? Quero. Então para isso você tem que suar. Ah é? É. Você tem que suar. Você tem que jejuar. Você tem que orar de madrugada. Você tem que clamar. Você tem que sapatear. Sabiam disso? Você tem que louvar com as mãos levantadas e bem forte. Você tem que gritar e berrar por horas a fio. Você tem que louvar com lágrimas se derramando e clamando e implorando e se contorcendo diante de Deus. Porque ele não vai lhe dar o Espírito Santo se você não fizer isso. Eu estava certa vez, o pastor Thomas Lembra, estava certa vez num debate do programa Vejam Só. Naquela época quando eu participava dos debates ali, o debate era com plateia. E também com a participação dos ouvintes, dos telespectadores. Eles entravam em contato com o programa e conversavam com os participantes. E eu estava explicando essas coisas ali no programa. E entrou um rapaz na linha e começou a me atacar dizendo o seguinte. Olha, para receber o Espírito Santo não é assim não. E ele disse uma expressão incuriosa, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, para receber o Espírito Santo, tem que ralar. Tem que ralar. Pastor Thomas até hoje brinca com isso comigo. Ele fala para mim, tem que ralar. Entrou para o nosso vocabulário, essa expressão aí. E ele disse, olha, eu busco o Espírito Santo, mas é assim. Tem que ralar. Essa é a ideia presente. Esforço. Empenho. Noites em claro. Clamores. Sacrifícios. Todo tipo de norma que o pastor ou que a igreja estabelecer, você tem que seguir. Para você receber o Espírito Santo. E aí vem o apóstolo Paulo e pergunta isso. Vocês receberam o Espírito Santo? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo diz, não. Não. O Espírito Santo é dado àquele que crê. O homem não faz nada, ele não tem que cumprir nem mesmo a lei de Deus. Ele tem que crer. E ele crendo na pregação da fé, na pregação do Evangelho, ele recebe o Espírito Santo, que é como rios de água viva brotando do seu interior. É isso que acontece com todo crente. Não é pelo esforço próprio, é pela fé. E aí E aí Obrigado.